Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi sede na noite do dia 8 de março do evento Escolhe, pois, a vida, metecestes no ventre de minha mãe. O encontro foi promovido pela deputada estadual Ana Campanholo, do Partido Liberal, que defendeu a importância do evento pró-vida. Nós conseguimos comprovar no último ano, em 2022, a importância desse tema para os catarinenses quando nós reivindicamos o apoio popular para abrir a CPI do aborto e investigar a morte daquele bebezinho de 7 meses no hospital universitário, em decorrência daquele episódio triste que nós acompanhamos. Naquele episódio, nós tivemos 120 mil subscritores no nosso requerimento para abrir a CPI. Isso nos dá indícios, e também com a minha vitória na última eleição, que temos em Santa Catarina uma população, um número muito grande de mulheres que são conservadoras e que se identificam na luta pró-vida. E esse evento, justamente no Dia da Mulher, é uma marca, um símbolo de mostrar o nosso espaço e o quanto temos crescido como movimento dentro do Estado. O evento contou com a participação da deputada federal Cris Tonietto, do Rio de Janeiro, e da comunicadora e pós-doutoranda em Sociologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pathy Silva. Ela apresentou uma palestra sobre o tema Aborto Também é Racismo. Historicamente, as políticas de aborto e descontrole de natalidade tiveram intenções eugenistas. Se a gente pegar a história do fomento da política de aborto e descontrole de natalidade nos Estados Unidos, a gente pode verificar essas intenções eugenistas e racistas. Aqui no Brasil, a situação é parecida. Se a gente for analisar o quadro de dados, os dados estatísticos, a partir do olhar do Nascituro. É o costume no debate público analisar a situação através da mulher. Se a gente olhar a situação do Nascituro, a gente vai chegar na mesma afirmativa. Porque os bebês negros estão sendo mortos. E o movimento para o aborto deseja a legalização para evitar que as mulheres negras sejam mortas. Então, assim, acaba resultando em vidas negras mortas também.